Tudo bom, pessoal? Hoje, terça-feira, são sete e meia da noite aqui, saí da academia, vim aqui pro escritório, voltei pro escritório pra gravar esse vídeo aí com vocês, vocês estão vendo que eu tô até meio informal aqui, mas eu quis gravar esse vídeo aqui pra vocês pra trazer uma notícia que eu acho que é super importante. Primeiro, lá pelo dia 15 de dezembro, mais ou menos, saiu uma notícia de que tinha sido, tinha passado pelo Senado, já tinha aprovação da Câmara, faltava aprovação do Senado, pelo contrário, já tinha aprovação do Senado, faltava aprovação da Câmara, no projeto Amigos, que era aquele projeto que fazia, foi uma proposta de lei de inclusão de Portugal no Tratado de Navegação e Comércio com os Estados Unidos, onde permitiria que cidadãos portugueses também pudessem aplicar pra visto E1 e visto E2, mais especificamente visto E2, que é o que é mais conhecido pelas pessoas e mais aplicado pelas pessoas. Essa legislação, me perguntaram em dezembro se essa legislação já tinha entrado em vigor, e não, não tinha entrado em vigor porque o presidente Biden só assinou, só sancionou essa legislação no dia 27 de dezembro, e ela depois foi cumprir todos aqueles procedimentos legais de publicação, validação e etc. Hoje, na verdade ela já veio, já tinha sido anunciada antes disso, mas ela não tinha ainda sido oficialmente colocada à disposição de protocolos. Então, quer dizer o quê? Quando você tem aí a aprovação de uma legislação, você tem aí a assinatura do presidente, você tem aí a publicação, a oficialização daquilo, a data de entrada em vigor, e, obviamente, você precisa comunicar todos os demais órgãos que vão aceitar aquelas petições para que elas possam ser feitas, principalmente órgãos consulares. O E2 é um visto consular. Muitas pessoas gostam de protocolar E2 dentro dos Estados Unidos. Eu sou completamente contra, porque você está fazendo duas análises do processo. Você é obrigado a estampar esse visto no seu país de origem. Então, se você fez o E2, por exemplo, numa cidadania italiana, você é brasileiro, cidadão italiano, e você foi protocolar esse visto nos Estados Unidos, através de um advogado qualquer que quis protocolar nos Estados Unidos, e eu não entendo o porquê, mas esse visto pode ser protocolado nos Estados Unidos. O protocolo vai pegar aquela carta de aprovação e vai mandar para você o processo inteiro para ser reanalisado e pode, sim, ser negado no consulado, porque são vistos consular de deliberação e autonomia exclusiva do consulado. Mesmo que ele esteja aprovado dentro dos Estados Unidos pela USIS, o órgão consular pode olhar e pode negar o visto que já foi previamente aprovado pelos Estados Unidos. Então, não perca seu tempo e não caia nessa história de que eu vou protocolar dentro dos Estados Unidos. Procura um advogado que conhece de visto E2 e ele vai saber dizer para você qual é o melhor caminho, qual é a estrutura para um visto E2. Nós temos aqui vários vistos, vários vídeos no canal sobre visto E2, com certeza absoluta, você pode clicar aqui em vários, assistir vários, nós temos diversos casos de vistos E2, inclusive explicando passo a passo como funciona o E2. Mas eu vou deixar também aqui na descrição para vocês um link da própria do Travel State, departamento de travel dos Estados Unidos. Vou deixar o link aqui, vocês vão clicar e vocês vão ver que ainda não entrou Portugal nessa lista. Então, eu estava aguardando entrar nessa lista para gravar esse vídeo, mas como saiu a publicação já nos órgãos oficiais, hoje, saiu hoje essa publicação nos órgãos oficiais, então eu estou comunicando aqui a vocês oficialmente que o visto E2 agora pode sim ser protocolado para cidadãos portugueses também com esse benefício. Então, lembrando que o visto E2 é para aqueles cidadãos de países que fazem parte do Tratado de Navegação e Comércio com os Estados Unidos e esses países, esses cidadãos precisam demonstrar um investimento substancial. Qual é o valor substancial? Depende do tipo de negócio. O que é substancial para montar um restaurante? O que é substancial para montar uma lanchonete? O que é substancial para montar um salão de cabeleireiro? O que é substancial para montar um lava-rápido? O que é substancial para montar uma fazenda? Depende, cada negócio tem um negócio e o seu advogado vai saber orientar você de acordo com o tipo de negócio específico e do que é necessário para aquele tipo de negócio. Eu costumo sempre dizer para as pessoas, não existe um valor mínimo, existe um valor necessário e o seu advogado vai saber direcionar isso junto com você. Precisa sim ter um business plano, precisa sim contratar pessoas, precisa sim desenvolver o business e demonstrar que esse negócio tem capacidade de crescimento e que ele é capaz de se sustentar por si só. Não só você, mas também a sua família e seus funcionários. Então, fica essa boa notícia para vocês. Muita gente estava esperando por isso. Como quem já é inscrito aqui no canal sabe que eu não trago nada enquanto não saem publicações oficiais, mesmo que a gente já saiba que tenha sido aprovado, a gente só traz aqui realmente o que sai publicado. E houve a publicação agora, então eu quis vir aqui no final da tarde gravar esse vídeo para vocês. Grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado.